Legenda por Sônia Ruberti Eu vou copiar, opa, joia, joia, com a sua permissão aí do Maurício, quem foi que chamou o Limoeiro aí, prossega? Bom dia, seu João, alguém falou bom dia, seu João, de que, de quem, parecendo o André? Bom dia, seu João, bom dia, seu João. A 3, Parmírio, a 2, 3, 4, 5, 5, 6, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 10, 8, 8, 11, 8, 9, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 11, 11, 11, 12, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13. Atenção, a atenção à frecuencia, a atenção à frecuencia, a estação de Rio de Janeiro, a estação de Rio de Janeiro, a estação de Rio de Janeiro está tomando o lugar. É o Papão Catan, 357, aqui copia, 7 mil milhões de dólares. Boca primeira decisão, graças, muito boa tarde. Um amigo da Espanha, o Papão Catan, 357, usa Rio de Janeiro, por favore, por favore, se é possível, se é possível, estaria indicando a frecuencia para contato 27715, se é possível, E aí, vamos lá, o trabalho da Querida, aquiudas a frecuencia, com infothers, Cinco, seis, cinco. Cinco, seis, cinco. A cada um de os quatro. Cinco, seis, cinco. Graças, graças. Voyager, Voyager. O que é amanhã? Como é que tá aí a festividade amanhã? Como é que é? Vai ter churrasco, vai ter bolo? Comenta pra nós, não espalha pra ninguém. Olha só, coisa boa, Dujão. Vem que eu gostaria, Dujão. Vem que era, que era, quarta. Dois janeiro, hein? Comenta um lixo aí pela tua station, hein? Comenta um lixo pela tua station, cara. Satisfação muito grande. Tá de muito bela forma, hein? Muito bela forma escutada por aqui, ok? Três india, rádio, 188. Meu nome é Tjânio, como Juliette Alfa, November, India, Oscar. Nessa condição de transmissão, a antena 5 oitava vertical, a antena 5 oitava vertical, Equipo Tango Serra 2000, Tango Serra 2000, Tango Serra 2000, QSL 32, Papalfa Tango 018, de 3, em via rádio, 188. Tango Serra 2000, 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 T É Cláudio Justo, Cláudio Justo, QSL? Ok, ok, QSL, é, dá para você me adicionar para o WhatsApp? O que você está falando, QSL, eu sei por cá que o meu, seu nome é, por aí, é Miller, Miller? O que você está fazendo? . 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL